Andei Pensando em Nós Dores Andei Pensando em Nós Amor, se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Não tem teu charme, nem teu toque Muito menos, tem o teu carinho Amor, eu não consigo entender Onde é que eu estava Quando aceitei amor Mas se no amor tu não estás bem Regressa, regressa Mas se no amor tu não estás bem Regressa, regressa Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Não tem teu charme, nem teu toque Muito menos, tem o teu carinho Muito menos, tem o teu carinho Amor, eu não consigo entender Onde é que eu estava Quando aceitei amor Mas se no amor tu não estás bem Regressa, regressa Mas se no amor tu não estás bem Regressa, regressa Regressa, regressa Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso, fica comigo Eu te preciso, fica comigo Onde tu estiveres, volta amor